Música Bom dia galerinha Youtube Começando mais um vídeo pro meu canal Olha ó E é bonito hoje ó Olha hein Eu mando mais um pouco pra vocês O dia Ó Aí Mostrando como é que Tá bonito o dia Hoje Olha ó, os caminhões passando Ó Isso aí Ó Filmando mais um pouco ó Da natureza Ó Aí Ó Os ônibus Os carros Tudo Ó Olha Olha o céu Como é que tá Um lado Isso aí então Vamos deixar um joinha Um inscrito no meu canal Que é importante Então Fui Fui